com um grupo de coronéis, talvez a equipe do exército dele ali, um grupo seleto, talvez um conselho dele, ele faz ali um acordo e fala, nós vamos atacar aquele outro rei em tal posição. Então, o grupo seleto escuta esse plano, esse planejamento, nós vamos atacar naquele lugar. Qual não é a surpresa dele? Ao perceber que, tendo comentado isso só com os coronéis dele ali, que a gente vai atacar o outro rei em tal lugar, um homem de Deus, desse outro exército, avisa ao outro rei, dizendo, olha, eles vão te atacar em tal lugar. E diz a história que isso aconteceu mais de uma vez. Não foi uma, nem duas vezes. Então, quando esse rei ia atacar, o outro rei avisado já o esperava com tropas. Então, ele era derrotado. Aquilo enfureceu, o rei falou, alguma coisa está errada. Porque eu falei com pouquíssimas pessoas aqui, aonde que eu ia atacar. E ele está sabendo, quem de vocês que está com outro rei? Tem um traidor entre a gente aqui. Então, um dos conselheiros dele fala assim, na verdade, rei, não é a gente que está falando. O outro rei, ele tem um profeta lá, um homem de Deus, e ele avisa aonde a gente vai atacar. O problema é esse. Então, não é uma traição aqui interna, é de lá que vem isso. Aí ele falou, quem é esse profeta? Aonde que ele está? Descubra que nós vamos mandar matar. Eu quero pegar ele. Então, eles descobrem que esse profeta tem por nome Eliseu. Esse rei que queria atacar é o rei da Síria. E que Eliseu estava numa cidade chamada Dotã. Ele fala, tropas, cavalos, carros, fortes, vamos cercar Dotã. Vamos pegar Eliseu. Vamos pegar ele de jeito. É agora. Agora, essa turma vai ao redor de Dotã, cerca ali o lugar onde está Eliseu. Eliseu tinha um seminarista que andava com ele. Ele teve alguns jovens aprendizes que andavam com ele. Eliseu tinha, então, um servo que estava com ele. A gente conhece um servo famoso, Geazi, que andava com ele, mas me parece que era outro. Ele teve alguns que acompanharam com ele. Esse servo estava com ele. O servo acorda cedo. E ele vê que o lugar onde Eliseu estava está cercado por aquelas tropas, cavalos e carros. Ele vai no pastor Eliseu lá e fala, pastor, a casa caiu. Nós estamos cercados. O que nós vamos fazer? Agora deu ruim. E ele fala, calma. Maior é o que está com a gente do que está com eles. E ele ora. E ele faz uma oração, que essa é uma das, talvez você lembre, mais famosas, que ele ora pedindo para Deus abrir os olhos do servo dele. Para que ele veja. E, imediatamente, o servo vê. E, ao redor de Dothan e de Eliseu, já não tinham não só o exército inimigo, mas ele vê agora um exército de fogo. Ardendo. Flamejante. A gente pensa, se a gente parasse a história aqui, que, então, esse exército de Deus, de fogo, com carruais, exército de fogo, deu uma surra no exército do rei da Síria. Mas não foi assim. O rei da Síria, que não enxergava esse outro exército espiritual, foi para cima de Eliseu. Eliseu faz uma segunda oração. Ele ora dizendo, cega essa turma. Deus, dá uma cegueira agora ao exército da Síria, que está vindo nos atacar. Eles, então, perdem a visão. E Eliseu conversa com ele, dizendo assim, espera aí, o homem que vocês estão procurando, não está aqui. Quem vocês procuram, não está aqui. Eu vou ajudar vocês. E guia eles, para fora de Dotã, para a cidade de Samaria, cidade do exército de Israel. Cegos, guiados, então, até o reino inimigo. O nosso reino, o de Israel. E lá, então, eles abrem os olhos. Pode abrir os olhos. Eles voltam a enxergar. O rei, com gosto de sangue, fala, posso matar? Posso matar? Calma, calma. Você vai matar o que você tem conquistando aí, como rei. Esses aqui, prepara um banquete, faz uma jantinha boa, que eles vão jantar comigo. Pão, água, e depois despede, que eles vão embora. Nunca mais o exército da Síria atacou Israel. Vocês já ouviram essa história? Vamos para ela? Segundo Reis, capítulo 6, do versinho 8 ao 23. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versinho 8. Conta essa história que diz assim, o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais, disse, em tal lugar, em tal lugar, estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares para o tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha lhe avisado. E assim, se salvou. Não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou-lhe os servos, e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Cadê o traidor? Respondeu um dos servos, ninguém, ó rei. Meu senhor, mas o profeta, Eliseu, que está em Israel, ele faz saber, o rei de Israel, as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide, veja onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi lhe dito, eis que está em Dotã. Então, enviou para lá cavalos, carros, e fortes tropas. Chegaram de noite, cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço, o servo, o aprendiz de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, o moço lhe disse, ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao senhor, e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então, Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou, a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhe os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los, ei, feri-los, ei, meu pai. Respondeu ele, não os ferirás, fere aqueles que fizeram os prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, porém, a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e torne ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram, e beberam, e despediu-os, e foram para o senhor. E da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Até aqui, a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos fechar os olhos? Vamos orar mais uma vez. Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o senhor, Deus, por tua palavra, por histórias, histórias inspiradas. Sopro do Espírito, imprimiu isso aqui na tua palavra, Deus. Dá-nos, então, essa mesma visita do teu sopro, para que ela nos inspire a alguma coisa diferente e definitiva, Deus. Transforma os nossos corações nessa noite, para que alguma coisa como essa, uma abertura de olhos, uma transformação de vida, para que a gente veja alguma coisa diferente a partir dessa noite, Deus. Salta das Escrituras, mostra teu filho, para que as nossas vidas sejam hoje transformadas. Essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos, três lições, três lições rápidas. Deus vive, Deus vem, Deus vence. Deus vive, Deus vem, Deus vence. A primeira lição, eu estou chamando de Deus vive. Queridos, tudo que funciona, tem uma força motriz por trás. Tudo que funciona, que a gente conhece, tem uma força que movimenta, faz mover. Se é um carro, você precisa abastecê-lo. Seja com gasolina, seja com etanol, seja com diesel, seja com alguma coisa, seja com energia. Um carro, ele não se movimenta sem energia. Você precisa abastecê-lo. Se é a sua casa, a sua casa não funciona sem energia. Você precisa de água passando nos canos, você precisa de energia, correndo nos fios, para que a casa funcione. O seu corpo não funciona. Você precisa de comer alface. Está comendo alface, irmão? Você precisa comer brócolis, alface, agrião, rabanete, vamos para as coisas boas? Arroz, feijão, bife, batata frita, bife assimbolada. Você tem que comer, você tem que beber água. Tudo que movimenta, seja um carro, seja uma casa, seja um corpo, precisa de uma força motriz para funcionar. Se é assim com um carro, se é assim com a casa, se é assim com o corpo, o que dizer do cosmos? Estaria então isso tudo que está funcionando? É uma engrenagem perfeita? Funcionando sozinha? Tem que ter uma força motriz por trás disso tudo. Se não tem uma força dominando isso tudo, então perde a lógica de tudo que a gente crê que funciona. Porque tudo precisa de uma força para funcionar. Nós, crentes, nós cremos que Deus controla todas as coisas. Se cai chuva, se rio corre, se fossa de Iguaçu está derramando água, sem parar, e você está aqui, não se dá conta disso. Se tem nascentes bombeando água, que vão para ribeirões, que fazem grandes rios e grandes mares, e tem alguém tocando a lojinha. Não pode estar isso ao acaso, funcionando perfeitamente. Um globo que fica girando ao redor de si mesmo, e ao redor do sol, parecendo que tem uma corda segurando ele, porque ele nem se afasta e nem se aproxima. Perfeitamente. Quem que está tocando a lojinha? Tem que ter alguém por trás disso tudo. Nós cremos que o nosso Deus vive, irmãos. Nós cremos num Deus vivo, o inimigo que todos nós dizemos, que não tem jeito para ele, que a morte, o Deus que nós cremos, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E a gente louva dizendo que ele ressuscitou e ele vivo está. Só que qual que é o problema? Nós somos potencialmente cegos. Parece que é danado. Eu estou aqui de óculos, queridos. Quem me conhece há mais tempo, eu não usava óculos. Agora de perto eu não enxergo mais. Eu preciso botar óculos para ver as minhas anotações, para ler as escrituras. nós decaímos, nós somos potencialmente cegos. Seja isso de modo real, realmente, e espiritualmente, de todo jeito a gente é cego. A gente vê histórias nas escrituras, muitos cegos na escritura. História do cego Artimeu, cego. História do cego de nascença, cego. Paulo ficou cego por algum tempo. A gente vê muitas histórias de cegueira. Aí, fora essa cegueira natural, a nossa vista decai, parece que Deus sempre mistura a cegueira real com a cegueira espiritual. sempre nas histórias dele. Se você pega a história do cego Artimeu, ele mistura a cegueira real com a cegueira espiritual, porque ele fala a tua fé te salvou. Mas se fosse um oculista, um oftalmologista natural, faz uma cirurgia, não tem nada de fé. Fez, curou, nervo óptico, alguma coisa, vai para casa, catarata. Resolveu, botei uma lente nova. Mas não é isso, ele diz a tua fé te curou. Ele mistura, então, parece uma cegueira real com a cegueira espiritual. A mesma coisa do cego de nascença. Quem pecou é perguntado para Jesus. Quem pecou? O que tem a ver pecar com o cego, gente? Então, a gente vê que nas escrituras a cegueira real é misturada com a espiritual. Aí começa a tocar em mim e você. Porque se há uma cegueira que é não só de óculos, mas é também espiritual, então fica grave. E quem que é o pior cego? Não está na Bíblia, né? Segunda Pinóquio 2.3. Mas é uma verdade. Quem é o pior cego? O pior cego é aquele que não quer ver. Mas isso está na Bíblia, com outras palavras. Nessa história do cego de nascença, é uma história que é longa, ela é cheia de idas e voltas, porque aquele cara era cego de nascença, era mendigo. Como assim ele voltou a ver? Os fariseus ficam indignados, foi curado no sábado, manda conversar com o pai, os pais não querem se expor, senão iam ser julgados na sinagoga, vai falar com ele, ele já tem idade. Uma reviravolta nessa história do cego. Até que o Senhor Jesus, eu acho que anotei esse versinho aqui, ele tem uma conversa com os próprios fariseus, que é esse perigo, quando eu e você, nós não notamos a própria cegueira. Aí é grave, coração. Aí é grave. Quando eu e você, a gente não percebe a própria cegueira, a casa caiu. Aí ficou grave. E foi assim que eles disseram, eu anotei. Diz assim, alguns dentre os fariseus, que estavam perto dele, perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Os fariseus, que guardavam a lei, tintim por tintim. Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste em vós o pecado. Eles não acreditavam que eram cegos. E Deus fala, então, se vocês não são cegos, continuam pecadores. Mais uma vez, ele faz essa conexão da cegueira real com a cegueira espiritual. Então, a gente sabe, se a gente fosse aplicar, de um modo geral, que quem são os cegos? Por todas as histórias que a gente vê nas Escrituras, os cegos são aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Os perdidos. Eles são cegos. Realmente, eles não enxergam. Mas a conversa aqui não é só para os perdidos. Eu conheço alguns de vocês, crentes maduros, crentes de longa data. O que tem a ver essa história comigo e com vocês? Aqui, então, a história pega para mim, para vocês, claramente. é quando nós, os cristãos, não só os perdidos, mas os crentes, quando a gente não está enxergando tão bem assim. E pode acontecer, como aconteceu com esse servo. Porque o que esse servo, se ele era um seminarista, o que um seminarista faz da vida? Ele abriu mão de uma carreira secular tradicional e ele decidiu estudar Bíblia. E se ele está andando com o pastor titular dele, ele está comendo Bíblia com farinha e aprendendo teologia e aprendendo Bíblia e decorando o versinho. Ele está com Bíblia e vendo o pastor, vendo o pastor orar por pessoas, fazer coisas. Ele conhecia as estruturas. Ele já obedecia, ajudando de pastor, o servo de Eliseu. Ele fazia isso. O que ele fez? Mesmo conhecendo isso tudo, na hora que o caos chegou, que ele vê que ele está cercado por carros de fogo, por carros, pelo exército inimigo, ele fala, Ai, meu senhor, sobra desespero, o que faremos? Falta discernimento. Sobrou desespero, faltou discernimento. Ai, meu senhor, desesperou, o que faremos? Faltou discernimento. Não sabe o que fazer. Mesmo um homem que caminhava com Deus em algum momento da vida, ele pode ficar perdido dizendo, E agora, José? O que eu faço? Fica perdido. O que eu vou fazer? E isso pode estar acontecendo. ou acontecer comigo e com vocês. Não faltou experiência para esse jovem. Ele viu coisas que talvez eu e vocês nós nunca vamos ver. Ele viu azeite multiplicar. Ele viu machado flutuar. Ele viu menino ressuscitar. Mesmo esse cara, esse servo, que teve experiência com essas coisas, num dado momento ele fala, Ai, meu senhor, o que nós vamos fazer? Isso pode acontecer comigo e com vocês, queridos. Crentes, muitos anos, andando com Deus, tivemos experiências fortes. Vimos nossos filhos aceitarem Jesus e ser batizados. Vimos cura, doenças que apareciam que não tinham cura e serem curadas. Câncer, que tinha vocação para matar e a pessoa está viva até hoje. Gente que não combinava com o Evangelho, virou missionário, está pregando o Evangelho de Deus, você vê isso tudo. Mas tem um dia que parece que te sufoca. Você fica cercado. Parece um exército forte demais. Parecem cavalos demais. Parece forte. O negócio está demais, Deus. O que eu vou fazer? Não tem jeito para mim. Eis que vem Deus usando o profeta dele. Convida o próprio Deus a abrir os meus seus olhos. para mostrar para mostrar que o nosso Deus não morreu, queridos. O Deus que multiplica azeite. O Deus que faz o machado flutuar. O Deus que faz o menino ressuscitar. Ele mora em Brasília. Ele visita o Guaradois. Ele está perto. Ele vive. Ele não só vive, mas a segunda lição, Ele vem. Nosso Deus, Ele é vivo, mas Ele também vem. Que é a segunda lição. Aqui a gente precisa esclarecer, porque eu dei esse nome, essa segunda lição, como Deus vem. mas a gente tem um esclarecimento. Porque se eu digo que Deus vem, Ele não estava aqui. Mas a gente, na escolinha bíblica dominical, a gente aprende que um dos atributos de Deus é a onipresença de Deus. Porque Deus está em todo lugar. Onipresente. Ele está em todo lugar. Mas se Deus está... Deus está em todo lugar. E eu gosto sempre de dizer isso. Se Deus está em todo lugar, Deus está no inferno? Exatamente. Tem gente aqui que já pegou a visão. Deus está no inferno. Porque se Deus é onipresente, Ele não está no inferno, então Ele não é onipresente. Tem um lugar que Ele não está. Então Deus é onipresente e Ele está no inferno. Como? Com toda a sua ira. Ira. Com toda a sua fúria. Lá Ele derrama toda a sua ira. Para todos aqueles que merecem aonde estão. Ninguém foi sem querer ou porque estava desavisado. Merecem estar lá. E Deus está lá. Então Deus é onipresente. Como que é esse Deus que vem? Aí a teologia explica mais ou menos assim. Um Deus que vem é a manifestação, o poder de Deus, é assim que os teólogos dizem, o poder de Deus é a manifestação de um Deus sempre presente. Deus está sempre presente? Está. Mas de vez em quando parece que Ele dá uma parecida especial. Ele faz um lachado flutuar. Ele faz o menino ressuscitar. Ele mostra um exército de cavalos e carruagens de fogo. Então um momento especial. Ele aparece. Ele está em todo lugar. Deus é onipresente. Mas é um Deus que vem que é esse Deus que intervém. Eventualmente na minha e na sua história. Quando tem alguma coisa acontecendo, Ele pode se mostrar de um modo especial. Ele é um Deus disponível. Ele é um Deus acessível. Porque Ele está vivo. É um Deus que existe. Vivo está. Ele vem. Vem nessas horas. Quando está muito crítico para mim e para você, você pode clamar. Ele é acessível. Ele é disponível. Você precisa buscar a Deus. Esse Deus que vive está. Ele vem. Porque Ele está disponível enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Eu já contei essa história para vocês. De um exército que dominava um outro lugar, um outro território. Ele chega com seus navios na beira de uma praia. E ele chega dominando aquela cidade, aquele lugar. Com os navios dele. E ele acende uma grande fogueira com muitas toras. Muitas. Milhares de toras. Uma grande fogueira. Foi feita uma grande, poderosa fogueira com muitas toras. Eles acendem aquela fogueira que dava para ver de longe. A fumaça, o fogo, o sinal daquela fogueira. E ele manda arautos, pessoas, mensageiros avisarem aquela cidade, aqueles lugares, dizendo um novo rei chegou. E ele dominou a coisa toda. E tem uma fogueira queimando lá na praia. Enquanto a fogueira estiver queimando, você tem tempo de sair da sua cidade, vir aqui e se render a esse rei. Se você não vier, quando o fogo apagar, acabou. Não tem mais tempo. Todo mundo vai ser aniquilado. Morte. Ou você se entrega, se render a esse rei, enquanto há labaredas de fogo, ou então não tem chance para você. Essa é a história do evangelho. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que vem, e ele está disponível para você essa noite. Que parece salvo e não é. E você sabe que eu estou falando com você. Que você sabe que você não é salvo. Então, há um fogo ainda queimando, dizendo, vem, vem, tem solução para você. Não é do seu jeito. Se render a esse rei. Porque se o fogo apagar, vai chegar uma hora que aí você vai estar onde a gente comentou aqui. Que é esse lugar que ele derrama a ira dele. Perdeu o Playboy. Acabou. Para você. Então, dá tempo. Ele é um Deus disponível. E ele é um Deus acessível a você, crente. A você, crente. A você, cristão. Que está servindo esse Deus. Que está fiel a ele, mesmo nas horas mais difíceis. O nosso Deus, ele não é um Deus de filme com um final feliz do jeito que é vendido. No Netflix. Ou no cinema. Porque é sempre um final feliz, fofo. O jeito de Deus é ele estar presente. Ele vem. Ele vem do jeito dele. Por exemplo, teve um homem de Deus chamado Estevão. Crente. Até o tutano. Sujeito crente. É dito dele algo que eu precisava ouvir. Que é o meu alvo de vida. Um homem cheio do Espírito Santo. Isso a gente deveria ouvir das pessoas. Fulano é cheio do Espírito Santo. Esse é o melhor elogio que tem. Estevão é dito dele que ele era cheio do Espírito Santo. Depois que ele prega o Evangelho. Diante de gente que queria matá-lo. Está pregando, 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 pregando. O que eles fizeram? Decidiram matá-lo. Com raiva. Dizem que rilharam os dentes de ódio dele. Chegaram ele para um canto para poder matar ele. O que Estevão, naquela hora, fez? Naquela hora que ele acabou de pregar o Evangelho, uma vida dedicada ao próprio Deus, não termina fofo. Ele termina apedrejado. Mas naquela oração final dele, ele vê no céu o próprio Deus e do lado a glória de Deus e do lado da glória de Deus Jesus. De pé. Que dizem os teólogos pronto para servir. Quem está de pé está pronto para servir. De pé para interceder por ele. E ele faz oração que o Senhor Jesus fez. Dizendo, não imputa essa turma com a pedra na mão esse pecado. Perdoa essa turma que eles não estão sabendo o que estão fazendo. E diz que ele entrega o Espírito dele ao próprio Deus. Na nossa ótica terminou mal. Na ótica de crente evangélico, esse é o Deus que vem. ele viu o próprio Deus de pé. Para servi-lo, um Deus disponível, um Deus acessível. Dá tempo, irmão, da gente crer e pedir socorro para esse Deus. É dito nas Escrituras, eu acho que eu anotei esse versinho também, que esse nosso Deus, o Senhor Jesus, que está vivo, está escrito em Hebreus, que é função, ele está vivo, e é função dele ficar orando por você. Ficar intercedendo por você. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Por Jesus se achegam a Deus e está escrito em Hebreus 7, 25. Vivendo, vivo. Deus está vivo. Você precisa crer nisso. Deus existe. Ele está vivo. Agora, vivendo e a vida dele é sempre para interceder por eles. Esses que buscam a Deus através de Jesus. agora, o meu Salvador está do lado de Deus no trono, orando por nós. Agora. Falando, abre a visão dos crentes da IPJ2. Ele não ora em nome de Jesus porque ele é o próprio Jesus. Então ele fala, em meu nome, pai. O sermão está sendo pregado. Abre os olhos dele. Eu estou vivo. Eu estou disponível. Eu posso vir. Em qualquer história que você tiver na sua vida, qualquer coisa que você esteja enfrentando, tem um Deus que ele está esperando você gritar. O que ele falou para Pedro, Pedro, Satanás, porque crente presideriano parece que não tem mundo espiritual, mas o próprio Senhor Jesus, que é engraçado, que é quem a gente adora, ele fala, Pedro, Satanás, então Satanás existe, te pediu para peneirar você, Pedro. Eu roguei por você. E Pedro, obrigado Jesus, mais uma do Senhor. Satanás mira eu e você, o meu e o seu casamento, é a minha e a sua santidade, quem que ele vai mirar? Se quiser me deixar triste, mira nos meus meninos. se quiser acertar o próprio Deus que não dá conta, mira no seu casamento, mira na sua santidade, mira na sua falta de paciência, mira na sua grossura, dá vazão a isso, porque ele irrita o próprio Deus. Deus clama, que o Satanás está te querendo, irmão, para peneirar. Se você está sentindo esfolada para um lado e para o outro, chama cremonhão. Esse quente aí não é de Deus, não. Então você clama, porque ele está vivo, de pé, pronto para interceder. Para poder clamar por mim, para você, porque ele vem, ele é esse Deus, pronto para vir. Ele sempre veio, tá? O nosso Deus sempre veio. Porque ele está vivo, ele sempre vem. O Deus que não vem, é um Deus morto. É outra história que o Luca gosta também. Assistiu? Superbook? A história de Elias. Elias, era pastor de Eliseu, Elias, quando estava também, no estreito, tinham 450 pastores contra ele, de um Deus falso, chamado Baal. E Elias falando, esse Deus não é Deus, Deus é o meu, Deus é Jesus. Ah, é Deus, é Deus. Então vamos fazer um negócio aqui. Vamos ver qual Deus que é Deus? Vamos fazer um churrasco santo. Pode trazer. Faz aqui duas churrasqueiras. Dois pontos de sacrifício aqui. Bota aqui o boi de vocês, o touro, o sacrifício aqui. E vocês, os 400 profetas, pode fazer aqui. Se descer fogo do céu e queimar o churrasco, o Deus de vocês é de verdade. Mas se não fizer, e depois eu vou fazer o meu. Vamos ver qual é o Deus que está. E diz que eles ficaram lá, o dia inteiro, não foi não, Luca? O dia inteiro. Aqui, ali, cantando, e batucando, e tentando, e se dilacerando, e auto-flagelando, e nada de fogo descer. Ele, Elias, que eu tenho empatia com Elias, porque ele era Zé Graça, ele fala, será que ele foi ao toalete? Será que o seu Deus está dormindo? Será que ele está ocupado? Está em uma viagem? Ele não vem. O fogo não vem. Aí ele cansou. Falou, Deus, vocês estão o dia todo aí tentando fazer esse fogo e não vem. Agora é a hora do meu churrasco para Jesus aqui. Aí ele fala, bota aqui as pedras. Bota aqui um boi, um angus, bom aqui. Bota aqui lenha. Bota. Agora, cava um buraco aqui ao redor dessa churrasqueira aqui. Um buraco. Mas cava bem, faz um rego aqui ao redor do buraco. Aí ele falou assim, traz um galão de água. Aí o crente igual a ele, você já fala, ei, não combina. Não presta. Churrasco, quer fumaça, quer treino. Bota água aqui em cima da lenha e da pedra e dessa carne aqui. Bota, bota. Aí um já olhou para o outro e falou assim, traz outra. Pediu mais. Eu estou perdendo a conta aqui. São três ou quatro? Acho que são três ou quatro vezes. Molha, encharcou, encharcou de água. E aí ele fez oração. Ele falou, Deus, se o Senhor é o Deus de verdade, manda fogo aqui em nome de Jesus. Diz que veio fogo que consumiu a pedra, a madeira, a carne e lambeu a água. Dá uma glória a Deus aí, crente, presbiteriano. Porque nós somos presbiterianos, mas nós estamos vivos também, não estamos não? Glória a Deus. Um Deus vivo e um Deus que vem. Qual o Deus que não respondeu? Um Deus morto, que não existe. Então se você confiar no que ouvimos essa manhã, em muitos recursos, em muita graduação, na força de você obedecer e fazer seu casamento prestar, é do seu jeito de negócio, não vai responder. Porque esse Deus não tem vocação para responder, porque é morto. Esses deuses são mortos, eles não respondem. Agora se você vem para o Jeová, para Jesus, ele responde, é da natureza dele, ele sempre veio, eu anotei, ele veio no Éden, veio na Arca, veio no Egito, veio no Mar Vermelho, veio na Cova dos Leões, veio na Fornalha, veio no Carro de Fogo, veio na Sua Palavra, vem Jesus, amém Jesus? Ele vem, ele é um Deus vivo, logo, ele pode vir, para qualquer momento, meu e seu, em qualquer hora, em sua, você precisa ter os olhos abertos, e está vendo, porque de repente, está ao redor daqui, se fosse para encostar, eu dava um negócio aqui, carros de fogo ao redor aqui, dessa IPG2, Deus abre o meu olho, para eu ver um carro de fogo, uma vez na vida, em nome de Jesus, para que a gente veja, esse negócio, para eu nunca mais esquecer, que eu ando com bondade, e misericórdia do meu lado, todo dia, elas me seguirão, são dois quadracostas, que estão comigo aqui, aonde eu ando, não mexe comigo, eu sou perigoso, porque bondade e misericórdia, certamente, me seguirão, todos os dias, aonde eu chego irmão, eu tenho medo de avião também, só que a hora que eu entro no avião, eu falei, eita, duas cadeiras, bondade e misericórdia, bora, não precisa ter medo, países estranhos, alfândegas estranhas, corrupções estranhas, quando eu visito missionários, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias, porque ele é um Deus, que vem em Paulo, tem um episódio de Paulo, que acontece isso, em Atos 23, 11, na noite em que, na noite seguinte, o próprio Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, né, minha memória está podre, mas é Atos 23, 11, que diz que, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse para ele, coragem Paulo, porque do modo como você deu testemunho, em Jerusalém, importa o que você faça em Roma, acho que é isso, amém? A glória a Deus aí, na noite seguinte, o Senhor, ou você crê na Bíblia, ou você rasga esse trem, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, ele é um Deus que, vem, porque ele é um Deus, vivo, amém irmãos? Último ponto, que a santa ceia, os meninos estão no templo, Deus veio, Deus vem, Deus vence, último ponto, Deus vence, queridos, Deus vence, lutas, que jamais venceríamos, e ele vence, como jamais venceríamos, vê se você entende a sutileza do que eu estou tentando te explicar, Deus vence lutas, que jamais venceríamos, e ele vence de um jeito, que jamais venceríamos, vou tentar explicar, lutas, que a gente, jamais venceria, quando, por exemplo, nós enfrentamos o pecado, em Adão e Eva, os nossos primeiros pais, viram que a casa caiu, não está tudo bem, o que eles fazem, perceberam que estavam nus, eles pegaram, folhas de figueira, e tentaram, esconder as suas vergonhas, e Deus falou assim, não é assim, não tem jeito, do seu jeito, você não esconde o seu pecado, então, para eu vencer, esse B.O. do pecado, a gente tenta, do nosso jeito, esconder as suas vergonhas, não funciona, não é assim, essa batalha, você não consegue vencer, pela sua força, porque se fosse por isso, a gente juntava, duas mil vidas, crentes, e oferecia um sacrifício a Deus, se custasse, de repente, um dos nossos filhos, talvez, a gente topasse entregar, se soubesse, não é assim, se pudesse dar um saco de estrelas, e a gente conseguisse, catar estrelas do céu, e se pudesse pegar os planetas, o sistema solar, não é assim, então, o jeito, a gente não tem capacidade, de por nós mesmos, a gente vencer, como que Deus vence? Ele vence batalhas, que eu e você, jamais conseguiríamos vencer, estamos cercados, estamos cercados por pecados, meus e seus, antigos e novos, pecados demais, pecados repetidos, pecados repetitivos, pecados antigos, que não tem jeito, da gente vencer, essa batalha, não tem jeito de vencer, ou problemas que eu e você, a gente vai enfrentando, se a gente deixar o pecado de lado, tem coisas que você vê, ainda hoje, eu falava com minha cunhadinha, minha cunhadinha, a gente falando sobre as dificuldades da vida, e aí, ela falou assim, Carlitos, eu acho que a pessoa devia botar uma lista aqui, o que que eu posso fazer, e do outro lado aqui, o que que Jesus pode fazer, então na lista do que que eu posso fazer, você exaura essa lista aqui, faz, e na hora que você fizer tudo o que você pode fazer, aí você fala, agora não pode fazer mais nada, agora só, Jesus vai poder fazer, tem coisas que eu e você, a gente não pode fazer mais nada, e você sabe, então você não pode ser preguiçoso, nem preguiçosa, e não fazer aquilo que você tem que fazer, leia a bíblia, e faça oração, e aprende, e faz tudo o que você pode fazer, isso você faz, a hora que você chegou no nível, que não tem mais o que eu fazer, aí só Deus pode fazer, é exatamente esse ponto da visão, a visão, essa habilidade que Deus pode dar, para mim, para você, que é o jeito que ele vence as batalhas, que ele pediu para abrir, os olhos do servo, é eu tentar explicar, esses dias aconteceu algo fabuloso, eu sou conselheiro, conselheiro bíblico, conselheiro de missionários, me pediram para aconselhar surdos, então irmão, dá uma glória a Deus, porque eu estou aconselhando até surdo, e eles ouvem, através do intérprete, ele faz a interpretação, porque alguns sentidos que nós temos, vocês sabem que eles são todos preciosos, mas eles nem se comparam, então para alguém que é cego, pensa alguém que é cego, se eu tentar, e pensa a minha dificuldade, que é a primeira vez que eu fui aconselhar, você fica todo, mas como que é, esse universo da surdez, porque eu escuto, então eu não sei como é, eu escuto a vibração, para o cego, ele não enxerga, se eu tentar falar assim, falar assim, cego, a cor vermelha, ela é como se fosse o veludo, passa a mão no veludo, aí ele passa o veludo, porque eu e você, a gente pode até associar o vermelho, a um veludo, um bordô, que normalmente é avermelhado, e você fala cego, o vermelho é como esse veludo aqui, e ele é cego, mas ele tem tato, aí ele passa a mão no veludo aqui, e fala, olha, isso aqui então, será que é o vermelho? O vermelho é assim? E você tenta usar então um outro sentido, fala cego, o vermelho, ele é como se fosse o perfume de uma rosa, porque a rosa é vermelha, aí você, ele cheira, aí eu pergunto para você, veludo é vermelho? Não. Perfume é vermelho? Não. É outra habilidade, é outra faculdade, você passar a enxergar, é você tocar um lugar que você nunca tocou, isso eu sei quando eu passei a usar óculos, porque eu respondi o WhatsApp, de longe, escrevendo, e aqueles ícones que aparecem no WhatsApp, a foto das pessoas, eu mal enxergava, mas eu sabia mais ou menos, que quando a vermelhada é fulano, azulada é ciclano, um girassol é tal, é isso aqui, e aí eu ia ali achando que eu estava enxergando, aí eu fui fazer um exame de rotina, botou uma lente, o cara falou assim, ó, você está com, essa é de idoso, vista cansada, e é 2 graus e meio, tá? Bota aqui para você ver, eu falei, uou! Aí eu abri o WhatsApp, o WhatsApp estava 3D conversando comigo, eu falei, what? O que é isso aqui, meu? Bom demais, porque aquilo eu não via, quem não vê, na hora que ele vê, você fala assim, meu Deus do céu, é isso que Deus faz, como que ele vence? Ele te abre o olho, para uma coisa que você nunca imaginou, que o negócio funciona desse jeito, você não tem essa habilidade, se ele não te der, eu poderia dobrar, triplicar a quantidade de luzes aqui nessa igreja, isso não te faz ver, eu não tenho esse poder, de te fazer ver, mas se o Senhor essa noite, ele fala, abre os olhos dele, você passa a enxergar, e você vai gritar, uau! Eu não acredito que a vida é assim, porque ele tem esse poder, para fazer a gente enxergar essas coisas, agora não só o jeito, a gente passar a ver, quem vence as nossas batalhas, batalhas invencíveis, como que ele vence, faz toda a diferença, e a gente vai encaminhando para o nosso final, como que ele vence essa batalha? Porque a gente espera, que esses carros de fogo, que apareceram em cavalo, descem na cara do exército da Síria, esse era o meu pedido de oração, manda carro de fogo, e manda para dar na cara deles, e ganha, torra todo mundo, tipo de baal, é o meu perfil, eu mandava queimar os profetas, não só o holocausto, mas como que a vitória de Deus, ela é uma vitória diferente, o jeito que ele ganha é diferente, porque ele usa Eliseu, que ele está cercado, para levar até Samaria, o servo dele está amedrontado, ele leva até Samaria, e lá o rei fala, vamos matar? Periluzei? Periluzei? Ele fala, não, banquete, e manda embora, ele venceu, mas venceu de um jeito diferente, essa história, nos remete a outra história, em que o nosso salvador, ele está igualmente cercado, no Getsemane, ele vem, uma turba de gente, vem de soldados, vem para poder matá-lo, o servo assustado ali agora é Pedro, que saca uma espada, tentando resolver do jeito dele, e corta a orelha de um soldado, por nome Malco, o próprio Deus, não aplaude aquilo, e diz, maior é o que está com nós, do que o que está com eles, ele não disse bem isso, mas ele repõe a orelha do soldado, no lugar, e naquela história, essa história, de Eliseu, aponta para aquela história, aonde, para que, eu e você, não fôssemos, consumidos, por esse exército que vem, para nos matar, esse nosso salvador, que podia chamar, diz o texto, seis legiões, de anjos, que são muito mais do que, esses carros de fogo que se apareceram, ele poderia chamar, ele não usa, naquele episódio, esses exércitos, ele se entregou, naquele dia, no meu e no seu lugar, para que a gente, nunca mais, tenha, os nossos olhos fechados, para esse mundo, espiritual, de um Deus, que está vivo, de um Deus, que vem, de um Deus, que vence, vence do jeito dele, parece que perdeu, porque ele se entregou, é como a gente entende, é a expressão, viciosamente, a gente entende, hacker, de um jeito pejorativo, que burla, um sistema, que funcionava de um jeito, para fazer, um outro serviço, a gente associa hacker, de um modo pejorativo, o Senhor Jesus, ele haqueou a cruz, a cruz, foi feita, como instrumento de morte, ele haqueou ela, para mim, para te salvar, dá a glória a Deus aí, porque esse é o jeito, que ele vence, ele vence, de um jeito, diferente, eu queria ter voz, mas o meu amigo tem, e vai me ajudar, a puxar, uma partezinha, de uma música, que diz, abra os olhos, abra os olhos, no meu coração, quero te ver, quero te ver, abra os olhos, no meu coração, e vai me ajudar, abra os olhos, no meu coração, quero te ver, quero te ver, e vai me ajudar, e vai me ajudar, e vai me ajudar, Obrigado.